Aqui ó, eu vejo isso aqui comigo. Não levou o ponto não, né? Não fica puxando não. Não levou o ponto não, né? Só tomei ó, só tomei um soro. Um soro. Só tomei uma vez etacil. Minha pressão é real na hora. E... E tomei soro. E... E ela fez esse gesto aqui só. Eu queria aquela comadinha pão seca. Vou botar... Ah, tá. Aqui ó, colado ao lado. Depois eu fiz tudo aqui no chão. É, pra isso tudo bem. Tu não tem que pôr lá não, mas... Não, não me enfurecer, não me enfurecer. Faz assim só uma arrepiada. Não é... Com creme. Aí após essa branca aqui, não vai pôr lá não. Ela tá com esse frujal e pôr lava. Olha assim, pouquinho, só para arrepiar ele. Depois passa a creme. Pô, acabei... A garota tava lá na esquina. Tá te perando. Ela achou que tava... Pra meio conversar com ela. Mas aí... Não deu. Pra não conversar com ela não. Os garotos... Ah, ela tá pra lá. Já tá brilhando. Tá pra brilhar mesmo? Não, é pra esfregar mesmo. Pode que tu joga água. Não pode molhar muito não. Pode molhar curativo não. O atirativo chega de par de vaidade. Chega de par de vaidade. Morre um pouquinho. Molhou? Já tá de um brilho. Falta um pouquinho de creme. Coloca aqui pelo lado. Aí tá seco aqui, ó. Um pouquinho de fogo. Vem ali, papaiado. O garoto tirou por aqui, pô. O garoto falou que vai dar um dinheiro que não consertou na discreta, né? Meu colega. Tá bom, tá bom. Agora que já tá caindo água. Não, não dá lá, olha. O garoto falou que vai apagar. Você tá dando a discreta. O meu colega. Aqui. Seu colega. O coroa deu uns... Aqui. O coroa deu uns seis e pouco aquela menina. Que foi do meu caminho? Que foi do meu caminho? Com a volta de vaude. Que ela veio. Com o cara do motorista que trouxe. Aham. Mas aí pra voltar, o cara deu o dinheiro a ela. Foi pra onde, Alessandro? Esse posto aqui. Ali onde você... Aqui. Esse posto aqui, que você acho que vai ali no posto 24 horas. Porto 24 horas. Ali que é o que... Olha aí. O creme. Um pouquinho a palma. Pra arrepiar. Eu acho que o Leonardo vai pro colégio. Tá bom? Tá bom. Já tá bom mesmo. Esse creme aqui é da Dris, né? Não, não é. O creme tá para a cultura. O pode que é... O pode que é... Tá bom, tá bom. O pode que é... O pode é de outro creme. Tá arrumado. Ao invés de pegar e ir logo. Ficando em esperança. Chegou aqui em dar uma barata. Chegou agora? Não, mas ficou entrou. Fiquei esperando alguém lá me buscar. O danado do Leonardo falou pra mim não sair que ele já tava trazendo. Cadê o doido? E eu que ficou, pô. Não, você também. Deixa eu arrumar, pô. Mas que medo que você arrumou, hein? Não, o cara falou... Mas ele tava correndo doido, tá, Ronaldo? Não. É? Ele vai esconder e se machucar dessa forma, tá correndo doido. Pô, agora vai... Pô, vamos que isso fosse pra pôr de uma moto. Não, filho. É? Não. A moto eu ia cortar... Eu fiquei sabendo. A moto eu ia cortar o contrário. A moto eu ia cortar o contrário, pô. A moto eu ia cortar o contrário, pô. A moto eu ia cortar o contrário. A moto eu ia cortar o contrário. É, tá, que a bicicleta não precisa tu cortar como ele pelo outro lado. Ah... Mas a maioria tem que cortar. Que é o que? Pegar o MP3? Ah, eu já falava. O óculos, o MP3... É, o MP3 e o óculos só. Não, eu vou não. Eu tô numa pilha de nervo, meus nervos estão tremendo por dentro. É, vai crescer. Eu tomei remédio. Eu já tomei 5 dias de azefão. Vamos lá, mano? Vamos. Não demora lá, Elisandro. Eu tenho que descansar, né, mano? Vamos lá. Vamos arrebentar, mano. Pô, eu só vou comprar um descoito pra mim. Tá com dinheiro aí, ó? Tá com dinheiro aí, ó? Tá com dinheiro aí, ó? Hã? Tá com dinheiro aí, ó? Eu quero uma pinquinha daqui. Ah, empresta tudo o resto dos pavos, eu vou botar. Tá? Vai, bora lá. Oi, o chão, pavosinho aqui. Quer passar mesmo? Peguei um cara lá na reta. Peraí. Deu uma levantada nele. Rapaz, risca. Anda aí, você é um povo. O que que eu tô fazendo? Fazer nada. Porra, onde que eu ia pegar a porta da garota? Onde? Onde que eu ia pegar a porta da garota? Onde, pai? 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 Desenvolar pra ver se ia dar certo. Onde, pai? Desenvolar pro cara. Amanhã, amanhã eu não sei. Vai dar aí? Amanhã eu vou lá no ciclo de Leonardo da Ferreira. Com essa boca tu não pode beijar. Com esse nariz tu não pode cheirar. Claro que eu vou. Vai fazer muita coisa aqui que não... Ih, tu que tá bom. Onde, pai? Onde, pai? Onde, pai? Onde, pai? Eu vou trabalhar na porta agora. É, a pessoa já veio te chamar aqui de você. Ele falou que ia botar a areia pra dentro. Ele foi ali e já tá voltando. Mas, aí... Mas aí, na hora que ele chegou aqui, eu falei assim... O menino ali falou que acho que ele foi atropelado. Mas, acho que é mentira, não sei o quê. Aí, ele chamou o Mário, o Mário foi ali perguntar... Os garotos falaram que era mentira. Foi, Mário? É, assim, pelo menos eles não sabiam. É, a menina falou da garriqueira, Fernando. Hum? O menino que falou com esse filho aqui. Pouco medo, pouco medo. Não, eu queria perguntar se era verdade quem falou, entendeu? Porque ele me pegou de surpresa. Ele me deu um susto. Eu fiquei passando mal aqui no computador. E fiquei direto, até agora. Ih, tá nervalou. Não sei como é que foi. Não sei como é que eu te faz a minha cara, tá? Deixa eu ver o seu joelho. Hã? Seus pênis tem o seu joelho. Eu ralei com a cara no chão, cara. Só para ter ideia. Hoje em dia você não pode tirar nada. Não tira não. Não vai mexer em nada. E bem capaz do programador tem que fazer o decorativo. Fazer aqui no posto, aqui, ó. Amanhã mesmo, né, amor? Aqui nesse aqui, ó. Tanto com pantalha, só que ele tá ralando. Pois é. E aí, neguinho? E aí, neguaram. O que é que você tá com o chão? O cara fez na vacuna e eu não vi que estavam dando. Aí ele foi pra gente só no centro da vacuna, assim, ó. A mamãe de vacuna não me dava, mas eu ia pegar ele de cheio. Assim, ó. E a fome deu passagem pra mim, ó. Não fala que ela parou? Ela veio parar aqui no cantinho, assim, e só ficar o caminho pra trás. Não, ela parou aqui, ó. Não é a mesma coisa. Ela deu o caminho aqui, mas só que dava pra me cortar também, mas só aqui. Mas escuta, e quem te socorreu? Quem me socorreu foi a fome mesmo. Não foi a mãe do Leonardo? Ah, a mãe do Leonardo falou assim, não, leva ele, leva ele. Mas ela não foi junto, não? Foi um coroa que ia pegar fome mesmo, foi eu. E a mãe do Leonardo foi na outra fome. Assim, esperou mais uma fome em casa, tava cheia fome. Era pra descer um passageiro, né? E a mãe do Leonardo entrar. Ou então embolava todo mundo. O Leonardo é quem? Desse garoto que veio aqui. Ah, a fome na mar, não vai ficar tarde. Eu acho que a mãe dele vai pra escola. Não tá, eu tô esperando ele na morro. Se tiver lá, passa na minha tia e a gente vai embora. Não, não demora não, né? Não, não demora não. A minha prima, a prima da mãe deve estar nervosa lá. Não, não demora não. A gente falou que... Arranhou o óculos, acentiu-la e ainda é uma hora a rodada descreta. Mas falaram que...